A tarefa de Marcel Lefebvre é enorme a partir de 1948, pois acumula os cargos de arcebispo e de delegado apostólico para a África francófona. Torna-se então representante do Papa nos territórios que vão do Marrocos até Madagascar. É o principal homem da igreja em todo o continente. Como delegado apostólico, ele era representante do Vaticano. Era o papel que mais tarde teriam os núncios, com a diferença de que sua nunciatura não era só um país, mas o conjunto de países francófonos da África Ocidental, e não só da África Ocidental, mas de toda a África, pois até mesmo Madagascar fazia parte de seu território. O presidente, Ufue Boini, lhe dava um carro de alta categoria e um avião para ir onde quer que fosse, estando todo mundo oficialmente obrigado a recebê-lo e honrá-lo, como delegado apostólico. E aí que a gente vê que na África não se entende a questão da laicidade do Estado. Se é um prelado, deve ser honrado. Ele representa Deus. Ponto final. Isso era típico. De Abdijan a Djibouti, de Dakar a Madagascar, ele favorece a edificação de seminários, de escolas, de igrejas, de hospitais. Cria 40 novas dioceses e lhes fornece bispos autóctones. A cada ano ele vai a Roma a apresentar seus trabalhos ao Papa. É nessa época que Pio XII redige a grande encíclica sobre as missões, Fidei e Donum. Pio XII, nesse assunto, concordava, ou melhor, Lefebvre estava de acordo com o Pio XII. Há quem diga, mas disso não tenho provas, que foi o pensamento de Lefebvre, que se concretizou no documento do Papa, na encíclica. Mas enfim, ao mesmo tempo, Pio XII, um conservador, tinha uma nova visão sobre o futuro da África. Agradava a Lefebvre. Agradava os dois. Don Lefebvre coloca as balizas da Igreja da África numa época em que o continente está em plena mutação. O movimento da descolonização atinge um a um em todos os países. O arcebispo teme, sobretudo, que esse movimento se realize contra o cristianismo. Ele pensava que isto favoreceria o desenvolvimento do comunismo. Claro, ele se opunha muito ao comunismo, e pensava que a descolonização era um movimento inspirado pelos comunistas. 1962. Ele tem 56 anos. É preciso partir. O novo Papa, João XXIII, quer definitivamente favorecer a instalação de bispos locais. E Don Lefebvre, que perde todas as suas prerrogativas, é convidado a voltar para a França. Mas seu país natal mudou radicalmente desde sua partida, há 30 anos. É que nos anos 50 recomeça a guerra entre integristas e progressistas. Mas já há debates para saber que atitude tomar no contexto da Guerra Fria, assunto do qual não se pode fugir. Deve-se buscar uma aliança com esse mundo ligado ao Partido Comunista em suas diferentes ramificações? Ou temos de nos colocar numa posição anticomunista, firme, resoluta e clara como propõe o decreto do Santo Ofício de 1949? Ora, a Igreja da França oscilava. Uma parte da Igreja Francesa sentia-se atraída pela ideia de que o futuro da humanidade se encontrava nas mãos da classe operária e que então era preciso não digo aderir ao Partido Comunista, de modo algum, nem às suas organizações, mas manter contato com o movimento operário. Ora, em 1959, Don Lefebvre colocou-se publicamente contra a ideologia comunista. E ele explica de fato que a linha de conduta da Igreja sempre foi a de se opor às consequências da Revolução Francesa, de se opor aos falsos princípios da Idade das Luzes, de se opor à heresia, à falsidade dos direitos humanos. Pode-se então dizer que em 1959, todas as cartas já estão na mesa. O episcopado francês vê com maus olhos a chegada desse arcebispo missionário, que toma tão facilmente uma posição, de maneira que lhe propõem a Diocese de Toul, uma das mais pobrezinhas do centro da França. Na França, quando um general mal visto é descartado, ele é enviado a Limoges, e todos dizem então que o general é Limoges. Sendo Toul, perto de Limoges, dizia-se, Don Lefebvre foi Toulisé. Mas Don Lefebvre fica pouco tempo em Toul, pois já em 1962, é eleito superior geral pelo Capítulo Geral dos Espiritanos. A partir de então, passa a viajar o mundo inteiro desde seu escritório em Paris, e depois em Roma. Ele está à frente de uma congregação de 5 mil membros instalados em 300 dioceses. Ele gozava de um prestígio bastante grande, e de um apoio institucional, de modo que foi eleito de maneira principesca, com extrema rapidez, sem atrasos. O processo foi bem sucedido. É um candidato que aparece na lógica de sua posição nos anos 50, como um reformador patiliano muito prudente. Para 500 milhões de católicos, é o evento do século que começou em Roma com a procissão de 2.400 padres da Igreja em direção à Basílica de São Pedro. Em 11 de outubro de 1962, abre-se o Conselho Vaticano II, o primeiro concílio da Igreja desde há um século. Esta procissão excepcional preludiava a abertura do Conselho Ecumênico pelo Papa João XXIII. Como bispo, e tendo participado ativamente da preparação, Dom Lefebvre faz parte dos padres conciliares. É um homem que chega ao concílio relativamente confiante. Ele julga que a preparação foi bem feita. Rapidamente, porém, numerosas informações lhe indicam que existe uma incerteza que uma tendência, eu diria, mais liberal, entre aspas, entre muitas aspas, que está se organizando e que pode ter uma força muito influente e marcar os Espíritos e a qual é preciso responder. O desenrolar desse concílio foi, por assim dizer, confuso desde os primeiros dias. Até mesmo em sua preparação. Documentos foram preparados e elaborados. Eram exatamente os esquemas preparatórios do concílio. Mas esses esquemas foram desconsiderados e abandonados. Os esquemas preparados há três anos são então rejeitados desde os primeiros dias. Correntes revolucionárias apareceram com muita violência, sobretudo da nova teologia, sobretudo da nova teologia, da nouvelle teologie. E na prática, os grandes inspiradores foram particularmente os teólogos franceses. Basta pensar em nomes como Congar, Chenu, de Libak. E foram justamente esses teólogos que influenciaram as ideias dos padres conciliares e dos bispos. O mundo ficaria chocado demais se a igreja chegasse dando essa impressão de que eu sou a solução de todos os problemas, eu tenho a solução para todos os problemas. Não. Nós viemos somente para colaborar, para tratar de colaborar com o mundo, sem nos impor e trazendo talvez, aqui e ali, algumas luzes. No fundo, do que é que se tratava? O centro do concílio era uma tomada de consciência da igreja por ela mesma, no nosso século. Uma tomada de consciência que não resultaria como nos concílios precedentes, em definições e condenações de erros. Pelo contrário, uma tomada de consciência realmente aberta, universal, onde a igreja tomaria consciência dela mesma perante o mundo. Às vezes dizemos, ou podemos dizer, mas por que Dom Lefebvre insistiu tanto no fato de que o concílio era pastoral, de que se tratava de um concílio pastoral? Na verdade, não foi Dom Lefebvre que inventou isso. Foi o próprio concílio que se fez pastoral e que as objeções da minoria, que propunha precisões doutrinais, respondia, não. Somos um concílio pastoral. O senhor teria razão de pedir isto, caro padre, se nosso concílio fosse doutrinal, mas ele é pastoral, e então, trata-se de um gênero literário diferente. Mas apesar de afirmarem não tocarem nenhum dogma católico, os bispos votam textos fundamentais que modificam as relações entre a igreja e o mundo. O próprio Lefebvre resumiu claramente e essa forma de resumir me parece dizer muitas coisas. é a Revolução Francesa. Ora, a Revolução Francesa significa liberdade, igualdade, fraternidade. O concílio caminha em direção a uma declaração sobre a importância da liberdade de consciência. Condenada pelos papas do século XIX, a liberdade religiosa é reconhecida pelo Conselho Vaticano II. Desse modo, todo homem passa a ter o direito de professar abertamente o que lhe dita a consciência. O voto provoca reações no mundo inteiro. Estamos felizes em constatar que o cristianismo, com essa nova definição da liberdade religiosa, se junta ao conserto das religiões semíticas, isto é, o judaísmo e o islamismo, pois pelo que sei, tanto o islamismo quanto o judaísmo sempre, sempre admitiram este princípio de tolerância para todos os homens. Dom Lefebvre se recusa a votar em favor do texto sobre a liberdade religiosa. Ele vê nisto a promoção do erro ao mesmo nível que a verdade. se pudéssemos resumir sua posição no eslogan, seria o seguinte. Nós estamos na verdade. Só a verdade tem direitos. O erro não tem nenhum direito. Por isso, os que não estão na verdade não têm direito nenhum. É uma afirmação um tanto maciça, mas creio que era mais ou menos a sua posição. l'Église na sociedade. Isso é uma coisa que é absolutamente contrária a tudo o que a Igreja afirma. Em segundo lugar, a autoridade, o governo da Igreja, deve ser colegial. um grupo em que todo mundo deve se expressar. Liberdade, igualdade. O debate sobre a colegialidade é sem dúvida o que mais desencadeia as paixões. Toca no próprio poder do Papa e no dos bispos. Nesta rixa, Dom Lefebvre encontra-se ao lado do secretário do Santo Ofício, o cardeal Otaviani, e contra o bispo de Lille, o cardeal Lienar, que o havia ordenado o sagrado bispo. Os bispos participam desta infalibilidade, não ao lado do Papa, mas unidos a ele, pois ele faz parte do colégio episcopal. Colegialmente, o Papa os faz participar do governo universal da Igreja. Isso acontece no concílio. O concílio é infalível e são os bispos unidos ao Papa. Não se pode impor nem sequer um concílio. Ninguém pode fazer esta imposição ao Santo Padre. Ele recebeu sozinho, individualmente, o mandado por Nosso Senhor de ser a base, o fundamento da Igreja, e de ser o pastor universal. Então, a colegialidade para Lefebvre vai se tornar um combate terrível, porque ele diz se há colegialidade, há igualdade. Então, sendo eu um dos bispos da França, e havendo uma conferência episcopal, vamos votar para saber se devemos fazer isto ou aquilo, e eu terei que me submeter? Isso é outra vez a Revolução Francesa. Trata-se de uma reforma que atinge todas as dioceses diretamente interessadas no governo da Igreja. Consequentemente, assistimos agora um abalo sísmico que sacode toda a cristandade, e que terá consequências que todo mundo irá perceber. Além de tudo, creio que Don Lefebvre foi o único naquela época a prever o seguinte problema. ele disse e o poder do bispo vai diminuir por causa disso. O poder do bispo em sua diocese. De fato, minha atenção não estava muito voltada para este ponto, mas ele viu muito bem, pois vemos que com o desenvolvimento do núcleo dirigente da administração central dos episcopados, o bispo e a sua responsabilidade pessoal ficaram muito diminuídos. O concílio também vai modificar profundamente as relações da igreja com as outras religiões. Daqui em diante aqueles que se separaram da igreja são considerados irmãos na fé. A igreja dizia, eles se separaram de mim, pois bem, que voltem para mim, aqueles que se separaram, eles é que têm um caminho a percorrer, ao passo que agora, e creio ser esta a novidade profunda do ecumenismo que vemos nesse concílio, os católicos pensam que a mudança que ocorrerá na unidade da igreja, não deve ser feita, por assim dizer, em sentido único, de modo que nós pensamos, isto é realmente novo, nós sentimos, sabemos, e proclamamos, nós católicos, que temos de fazer também um grande esforço em nossa igreja, para poder acolher todos os nossos irmãos separados, de maneira que eles possam sentir-se livres numa igreja realmente una. O ecumenismo, não é? Mê praticamente todas as religiões no mesmo pé, e dê o direito comum a todas as religiões. E é lá, precisamente, um problema, no meu sentido, excessivamente grave, porque o fato de meter todas as religiões no mesmo pé detruir a igreja. Se a igreja deve se dizer como a única verdadeira e possuindo a única verdade, se ela coloca o que ela chama as erradas, as outras religiões erradas, no mesmo pé que ela, necessariamente ela não tem que dispara, ela não tem razão de ser. Não tratamos mais os protestantes como heréticos, são os nossos irmãos na fé. Por pouco, não dizemos também que os muçulmanos são igualmente nossos irmãos porque acreditam em Deus. Liberdade, igualdade, fraternidade. Para Dom Lefebvre, é o demônio que entra. O demônio é a revolução francesa que entra na igreja. O essencial do concílio acontece nos bastidores e a organização prévia dos padres liberais permite o sucesso de suas ideias. Só muito mais tarde é que alguns bispos conservadores se organizam. Com o italiano Carli e os brasileiros de Proença-Sigur e de Castro-Mayer, Dom Lefebvre constitui o Chetus Internacionales Patrum, o grupo internacional dos padres. Esse pequeno Chetus era uma organização que reunia 250 padres conciliares, ou seja, bispos, que não assinavam nada para entrar no Chetus. Era simplesmente uma lista de endereços. Dom Lefebvre foi nomeado presidente e organizou principalmente as coisas materiais, tais como o problema de edição dos textos e as fotocopiadoras, o trabalho dos secretários que deviam datilografar a cada dia as informações para o voto na sessão seguinte. Graças a esta organização prática de Dom Lefebvre, eles conseguiram bloquear várias vezes a máquina progressista do concílio, conseguiram algumas vitórias e em particular adiaram por cinco vezes seguidas o documento sobre a liberdade religiosa. Houve então incontestavelmente uma ascensão do poder desta ação, porque Paulo VI queria obter o acordo mais unânime possível e sob esse ponto de vista, ele se viu obrigado a fazer certo número de concessões, modificando ele mesmo alguns textos. Por exemplo, no texto sobre o ecumenismo, existem certas fórmulas que foram modificadas pelo próprio Papa, baseado nas emendas propostas pelo Tchetus. No dia 8 de dezembro de 1965, o Papa Paulo VI encerra oficialmente Vaticano II. Vira-se uma página na história da igreja. O lado conservador inquieta-se e já pensa em minimizar a aplicação do concílio. Como superior geral, Dom Lefebvre tem a obrigação de aplicá-lo em sua congregação. Penso que de início ele achava que a aplicação do concílio seria dirigida por Roma e que o essencial das questões perigosas seria controlado. Acontece que entre 66 e 68 ainda como superior geral dos espiritanos ele pôde ver as derrapagens que já aconteciam sobretudo na província espiritana da Holanda. A província já estava completamente fora de controle totalmente, em particular os jovens, os escolásticos e outros que esperavam o casamento dos padres e zombavam das constituições. Na preparação do capítulo tudo era considerado ultrapassado, ridículo. Já estávamos do outro lado do espelho e isso era antes de maio de 68. Nesse mesmo ano, Dom Lefebvre que tinha sido eleito superior geral por 12 anos renuncia ao cargo. Ele bate de frente com a crise do sacerdócio. Essa crise começou no decorrer da década de 60, sobretudo a partir de maio de 68. Trocas e diálogos. o manifesto que data do final de 68 e que preconiza o casamento dos padres e seu engajamento na política assim como nos sindicatos e no trabalho gerando uma dessacerdotalização e uma dessacralização completa da função sacerdotal. em todos os seminários o agiornamento a adaptação à atualidade é sinônimo de maior participação dos jovens e de adaptação ao mundo contemporâneo. Creio que as estruturas que se definiram neste início de ano durante nossos conselhos gerais levam justamente em conta esta participação e fomos realmente nós seminaristas com a equipe de animação que estabelecemos juntos essas estruturas em função dos desejos e das necessidades de cada um. Cada vez mais assistíamos a uma dessacralização do sacerdócio e a formação dada nos novos seminários estava realmente a léguas de distância daquela que tínhamos recebido em nossa época não é verdade? De modo que os jovens padres não digo que não tenham tido mérito mas eles saíam e não tinham a formação doutrinal como nós tínhamos recebido e assim eles iam cada vez mais de experiência em experiência me entende? Até mesmo em Roma as instituições de formação eram animadas por esse movimento inovador No seminário francês eu esperava encontrar o que convinha e então aconteceu que os seminaristas franceses em pleno período de eleições italianas apanharam do chão uma bandeira sobre a qual podíamos ler vota comunista e a colocaram sobre o terraço do seminário e isso foi objeto de artigos de jornais e esses mesmos seminaristas algum tempo depois fizeram uma procissão blasfematória com uma estátua do sagrado coração tendo a cabeça uma peruca à la Luís XV e esta estátua ficou no quarto de um seminarista durante um mês sem que ninguém lhe dissesse nada foi nessa mesma época que o cardeal Martí então arcebispo de Paris fez um elogio ao movimento estudantil de contestação de maio de 68 os senhores também ficaram emocionados com o que aconteceu no último mês de maio a irrupção de uma juventude inteira uma juventude que de repente quer ocupar seu lugar na vida sentimos também nesses eventos de maio uma seriedade da classe operária que procura não só ganhar seu salário para viver mas também que busca encontrar sua liberdade ser independente também ser respeitada pelo que é muitos católicos se afastam da igreja por causa desses sermões progressistas de esquerda essa ausência de reação contra as ações comunistas sim numa área que é muito importante diante da propaganda comunista da ideologia comunista de tudo isso ah eis aí um bispo ah eis aí um bispo que fala do comunismo que diz que a religião é uma alienação sim é verdade a religião é uma alienação em esse sentido que nós nos donamos nosso corpo nossa âme nossa inteligência nossa vontade nas mãos de Deus nós nos alienamos para nos donar tudo inteiro a Deus tudo é o que nos criou você alienou por um partido por um homem você coloca toda a sua nature toda a sua poder tudo o que você tem nas mãos dos homens eu vi muitas pessoas naquela época voltarem à prática religiosa também com um bispo desses mas aos olhos dos fiéis a mutação mais visível vinda do concílio foi sem dúvida a mutação da liturgia desde 1969 paulo sexto ordena a aplicação do novo zordo missi em vez do antigo missal dito de são pio quinto depois da consagração é a comunhão sob as duas espécies entre outros trata-se de um dos numerosos esforços feitos atualmente para se renovar as formas da missa católica tudo isso faz parte de um conjunto que ninguém teria previsto dez anos atrás há dez anos ninguém pensava na presença de nossos irmãos separados na basílica de são pedro há dez anos ninguém imaginava uma missa dialogada como essa que ouvimos hoje de manhã isso são reformas na vida da igreja na liturgia da igreja na constituição da igreja que não teriam sido supostas no passado apesar das proibições Dom Lefebvre decide se opor à missa nova e continuar celebrando a antiga ele tinha plena consciência de que essa missa tinha sido feita num acordo com os protestantes para eliminar tudo o que lhes desagradava e assim deixando de lembrar as verdades fundamentais da fé corríamos o risco de perdê-la tudo o que lhes desagradava em limitação os dois distrói o risco ao domínio em 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 e lembra Obrigado.